Finalmente aqui no programa! Uma pessoa que eu estou querendo trazer desde o dia 1. E, para isso, eu quase casei, causei confusão. Vou até explicar essa história já, já. A verdadeira líder da casa mais vigiada do Brasil, Ana Furtado! Vamos começar no Brasil! Mas você sabe que quando eu comecei esse programa aqui, eu fui atrás de todo mundo para pedir história. Eu quero história, tem história, tem história. Eu virei o maluco da história. A pessoa me encontra, fala, pode tirar uma foto? Eu falei, tem história? Eu já estou assim, meio louco. E aí fui ligando para todo mundo e uma das pessoas que eu falei, convida a Ana Furtado, que eu tenho certeza que ela tem história. E a Ana mandou uma mensagem para mim, sobrecarregada, falando, Fábio, eu não tenho história, eu não sei contar história, eu estou te ligando para dizer, para você não se ofender, não achar que eu não quero ir no seu programa. Pelo amor de Deus, eu quero muito é que eu não tenha história e aí eu não vou. E aí eu falei, Ana, eu até prefiro quando a pessoa fala isso. E eu acho ótimo, é melhor isso do que a pessoa que chega e não tem história nenhuma e fica assim. E aí eu fui dar uma entrevista na última temporada, as pessoas perguntam, a repórter perguntou, ô, Fábio, tem alguém que já disse não para o seu programa? Eu falei, sim, deve. A Ana Furtado, por exemplo, disse que não ia vir porque ela não tinha história, não sabia contar. E eu falei, eu acho isso maravilhoso. E aí saiu no jornal isso, Ana Furtado negou o programa. Aí eu, ai, meu Deus do céu. Quem morreu o filme? Aí eu li isso, falei, será que a Ana vai se ofender? Aí, ó, minha percepção, eu falei, eu vou ligar para ela. Eu falei, Ana, estou te ligando, porque saiu essa matéria, mas ela, Fábio, já chegou até mim, já falaram que você estava maldando. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é isso? O pior é quem chegou até mim? Quem? Boninho. Boninho, falou. Fábio está queimando o teu filme. Ana, o negócio é o seguinte, Fábio Pochato está queimando o teu filme lá no... Na coletiva de imprensa dizendo que você não quer participar do programa dele. Se liga com ele, hein? Aí eu falei, meu Deus, ainda bem que eu liguei, passa três dias, ela, Fábio, tenho a história. Agora eu tenho, eu falei, eu não sei se ela tem a história. Eu arrumei, eu me meti numa confusão, e não sei o programa contar uma história. Ou seja, depois de toda essa confusão, abemos história. Abemos história. E uma história que podia terminar em coisa ruim, hein? Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Pois é, tudo começa na véspera desse dia da minha história. Meu casamento com meu marido Boninho, o casamento foi simples, 30 casais. Cara, gostoso. Peti comitê. Sim, petizinho comitê. Cara, foi ótimo. Não percebi que eu estava nervosa. A gente não conseguiu para a Lua de Mel porque o Boninho tinha logo no dia seguinte trabalho. Eu não tinha trabalho. Mas você fala, vamos colocar para frente a nossa Lua de Mel. Aí eu falei, então, Boninho, pelo amor de Deus, então vamos fazer uma coisa diferente dentro da tradição de casamento, né? Vamos para um hotel. Pronto. E aí a gente foi para o hotel, tivemos a nossa noite de nupces. E aí no dia seguinte ele falou assim, bom, meu amor, vou trabalhar. Eu falei assim, não, você tem que me levar pelo menos para almoçar fora, né? É isso. Não, para ter um brilho, né? Afinal de contas, a gente se casou ontem, né? E aí ele me levou para um restaurante que nem tem mais, que é o Antiquários. E aí o almoço foi uma delícia. Na hora do cafezinho, eu pedi o cafezinho, fui pegar a xícara e aí eu não sentia a asa da xícara porque os meus dois dedos, o indicador e o polegar, estavam dormentes. Aí eu falei, Boninho, que coisa estranha. Os meus dedinhos já estão funcionando. Ele falou assim, ah, para com isso, está de palhaçada. Eu, não, não estou não, não estou sentindo, vai passar. Fui pegar de novo o cafezinho. Eu falei assim, Boninho, agora é a mão que está dormente. O que você fez na noite de novo, Cezão? A gente esquece o ninho do céu. Pelo amor de Deus, Boninho, pede a conta. Ele falou assim, não, agora você está impressionada, meu amor, está tudo certo. Fica tranquila, fica calma, deixa eu beber meu licor. E eu aceito. Eu assim, porra, Boninho, está bom, tudo bem. Aí ele falou assim, bom, agora eu quero mais o licor. Eu falei assim, Boninho. Ih. O braço? Ferrou. E cada vez que eu ia ficando mais dormente, vai ficando torta, né? Eu falei assim, agora é o braço. Eu não estou conseguindo mais levantar o braço. Ele falou assim, porra, tu perdeu a validade depois que eu casei com você. É isso mesmo? Até ontem tu estava gata, perfeita inteira. Agora tu está toda trouxa assim. Azar, o braço. Eu falei, Boninho, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas pede a conta, pelo amor de Deus. Pronto, meu amor, paguei a conta. Vamos levantar. Você foi desfalecendo. Boninho, eu não sinto a minha perna direito. Não, a gente agora tem que ir, vamos embora, vamos embora. Eu falei assim, não, Boninho, eu não vou levantar daqui, não. A gente tem que ir agora, porque eu preciso trabalhar. Eu falei assim, tá bom, Boninho, então me ajuda a levantar. Eu vou ter que levantar. Vai. Sente a pressão. Levantei assim, desse jeito. Meu Deus. Tensa. Assim, pensando, ninguém está vendo. E aí, eu escondido assim atrás do Boninho, Boninho na minha frente, é quando eu olho assim, quem é que está na entrada do restaurante, porque a gente estava no final. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Até por isso estou vestida de Hebe. Mas você conhecia a Hebe? Não, eu sempre tive o sonho de conhecer a Hebe. Você estava o corcunda de Notre Dame conhecendo a Hebe. Boninho, você me esconde atrás de você e você não para para falar com a Hebe. Aí ele, não, pode deixar. Aí fui, né? Gracinha! Ela viu Boninho. Eu falei, putz, grilo, a Hebe viu Boninho. Aí ela se levantou, aquela mulher, né? Aquele louro platinado que ninguém nunca vai ter igual. Claçuda. Maravilhosa. Ele falou, querido, que gracinha que você está, Boninho. Deixa eu te dar uma bitoquinha. E aí ele falou, aí ele falou, oh, Hebe, quanto tempo, como é que você está? E eu assim, né? Escondida. Atrás dele. Tentando. Aí ele, até que tem um momento que ele fala assim, Hebe, deixa eu te apresentar. Eu não. Não. Deixa eu te apresentar a minha mulher, Ana Furtado. Aí ele sai da frente e eu estou assim. Você estava falando normal? Só que aí, o lado direito da cara já tinha começado a ficar dormiente também. Eu não conseguia mais falar. E aí ela falou, muito prazer, Ana. Aí eu falei assim, prazer é tudo meu, Hebe. Aí o Boninho falou assim, nós nos casamos ontem e tal. Ai, parabéns, que gracinha, que lindo. Aí eu falei assim, poxa, Hebe, eu sou tão sua fã, mas eu não estou no meu melhor momento. Eu não estou no meu melhor momento, né? É muito bom. Aí ela falou assim, querida, você é maravilhosa, como é linda. Conheça o seu trabalho. Aí eu, meu Deus, ela me conhece. Muito fã e tronco. Obrigado. Aí fui pra casa. Foi pra... Ele não foi pro hospital? Não, fui pro hospital. O Boninho tinha terminar o licor dele em casa. Não era um AVC, gente. Bom, depois eu descobri que não foi nada demais, mas enfim. Cheguei em casa, arrasada. Encontro com a Hebe. No dia que eu fui, tive a oportunidade de conhecer a Hebe Camargo. A Hebe. Ai, gente. Aí eu pensei... Não, mas daí você pensa o quê? Ela chegou em casa mal, você acha que ela ligou pro hospital, que ela foi pra clínica? Não. Eu tô chocada que ela não foi pro hospital. Não, o que ela fez? Sabe pra quem eu liguei? Pro restaurante pra falar com a Hebe. Ela queria falar com a Hebe de novo. Sério? Sou psicopata. Eu liguei pro restaurante. Ô, fulano. Tônio. O senhor, dona Hebe veio pra mim. O que que tá falando? Dona Ana Furtado. Nossa senhora tá com uma voz ruim, porra. Nem fala. E aí ela veio. Garcinha, querida, adorei te conhecer, Hebe. Quero te pedir desculpas. Porque aquela que você conheceu no restaurante não era eu. Não saiu. Era eu, mas não era eu. Eu estou arrasada porque eu estou passando mal. Eu tô tendo um piripaque. Eu não sei o que eu tenho. Ah, querida. Certamente é porque você se casou ontem. Você está nervosa. Faz o seguinte. Enche uma banheira de água bem morninha. Coloca muitos sais. Coloca uma musiquinha bem gracinha. E aí você entra na banheira, relaxa. Depois você sai da banheira. Coloca uma roupa bem gostosinha pro seu marido. e dá pra ele gostoso quando ele chegar em casa. É, ele tá maravilhoso. É por isso que a medicina tá morrendo nesse país. Não precisa disso. Tenho certeza que você vai melhorar. Eu falei, Hebe, muito obrigada. Quem sou eu pra dizer que o seu conselho não vai dar certo? Claro. Muito obrigada, querida. É um prazer enorme, desliguei. Fiz o que a Hebe mandou. Não sou boba? Claro. Mentira. Não foi pro hospital se eu vivenciar a doutora Hebe. Banheira, sais, água, deitei. Aí eu fiquei pensando, ai, Hebe, ai, Hebe, ai, Hebe. Aí daqui a pouco, por incrível que pareça, eu voltei a sentir. Ó. A perna, foi voltando, o bracinho, e eu só gritava, obrigada, Hebe! E aí, fiquei ótima, coloquei aquela roupitinha, Boninho chegou em casa, e ele, nossa, você está se sentindo bem? Eu falei, estou me sentindo ótima, querido, vem cá. E aí, claro, no final foi, obrigada, Hebe! Obrigada, Hebe! O bolinho só estreou, que no meio da confusão, ela falava, Hebe, vai Hebe, vai Hebe! Maravilhoso. Não, mas eu não falei, tá, gente? Eu só pensei.